Veja um lote, se ele ficou ali em cima da margem, moçada, não compra, vê outro, vai ter outro. Fala moçada, tudo bem com vocês? Moçada, esse é o vídeo de parte 3, ainda tem o parte 2, assiste os anteriores aí para vocês saberem que eu estou falando sobre a reposição, beleza? Muita gente perguntou para mim que a gente foi ver vários lotes, moçada, antes da gente fazer uma compra, a gente não sai desesperado, primeiro lote, vamos abraçar esse daqui porque vai que eu não encontro outro. Moçada, não faça isso, vai com calma, veja um lote, se ele ficou ali em cima da margem, moçada, não compra, vê outro, vai ter outro, pode ficar tranquilo, vai aparecer. Esse daqui foi o terceiro lote que a gente foi ver, tirando os que a gente viu por celular, vídeo, essas coisas assim, esse daqui foi o terceiro lote que a gente foi ver, a gente conseguiu fazer a compra. A gente pagou o valor de 2 mil, uma pela outra, a gente comprou elas porque elas são as bezerras boas de raça, tem genética e o padrão delas, moçada, você pode ver que tem umas cruzamentos para o meio, então 2 mil que a gente pagou nela foi um valor justo, tanto para nós que compramos, quanto para o vendedor também, beleza? Então o que eu vou falar nesse vídeo aqui? Eu tenho Instagram, quem é aqui do YouTube? Eu tenho Instagram, camargo agropecuário, camargo underline agropecuário underline, vai deixar aí embaixo provavelmente o link para você se inscrever lá. E eu falei, moçada, em uns outros lotes que a gente foi comprar sobre refugio, eu falava assim, ah, tem umas 2, 3 bezerras refugio aqui no meio desse lote aqui. Então o pessoal perguntou para mim, o que é bezerra refugio? Vamos lá, aqui nesse lote, moçada, tem uma em particular, uma refugio. O que é esse refugio? Vou tentar achar ela aqui para mostrar para vocês. Vamos tentar achar essa bezerrinha aqui. Aqui tem 42, moçada, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês terem uma base. Não, é aquela ali, olha aqui. Olha bem ela, moçada. Essa daqui que correu. Dá uma olhada de comparação de tamanho dela em relação às outras. A cara dela, moçada, olha a orelha dela. Você pode ver que é uma bezerra aqui na infância, quando estava no pé da vaca. Ela foi um pouco judiada, sofrida, talvez teve alguma intoxicação. Aí, moçada, é essa daqui. Essa daqui. Já até sabe o que é ela. O bicho é esperto, moçada. Então, vamos falar para vocês agora o que é refugio. Moçada, vamos simplificar o que é refugio. Refugio, moçada, normalmente, em um lote, sempre vai ter uma refugio. Não tem jeito de escapar. Mas o que quer dizer? Quer dizer que ela é ruim, que ela não presta? Não, moçada, não é isso. Se você der uma medicação, um passo, ela vai crescer, é normal. Mas o que eu quero dizer refugio? Por exemplo, em um lote de 10 cabeças, tem uma refugio e nove são top, moçada. São boas. Aí, o vendedor vai tirar a base no quê? Nas nove boas. Ele vai colocar, por exemplo, dois mil nas dez ali. Só que uma é refugio e nove são boas. Então, ele colocou dois mil porque o que manda é as nove. Só que daí, moçada, você vai estar pagando dois mil. Vamos colocar que o cara pediu um valor que vale. Você vai estar pagando dois mil nas nove boas. Só que você também vai estar pagando dois mil naquela inferior, naquela mais fraca, naquela que não se desenvolve muito, igual as outras. Então, o lucro do vendedor vai estar naquela refugio ali. Uma parte do lucro dele. Então, você tem que ver se tem muito refugio, gente. Porque, senão, ele coloca o valor base nas grandes e você vai estar pagando nessas bezerras inferiores, nessas bezerras refugio. A gente chama de refugio aqui. Você vai estar pagando o valor caro nelas. Então, talvez, você fale assim, ó. O valor das grandes está no que vale. Mas, se você vale a média, numa média geral, essa refugio está compensando, moçada. Porque, por exemplo, tem lote que vai ter uma, tem lote que vai ter duas, tem lote que vai ter três, vai ter quatro. Então, você tem que fazer uma média. Por exemplo, aqui. Aqui a gente pagou dois mil reais. Vou dar um exemplo bem simples para você. Aqui tem uma refugio. Só que uma, no meio de quarenta e duas, não vai fazer diferença, moçada. É coisa mínima. Porque você divide o valor dela para as outras. Aqui tem bezerra que vale mais de dois mil e trezentos reais, aquelas cruzamentos. Tem umas nelor mais crescidas que valem dois e trezentos. Como também tem outras que valem um e oitocentos. A refugio ali vai valer um e setecentos. Então, um padrãozão geral, moçada, saiu uma média boa. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, refugio, moçada, não é bezerro que é descarte. É bezerro inferior. Ele é pequeno. Ele é um pouco mais ruim de raça. Ele talvez sofreu quando estava no pé da vaca. Então, moçada, eu espero que eu tenha esclarecido isso aí para vocês. E está aí a nossa compra de reposição para o pasto.